Em qual situação financeira e organizacional o senhor assumiu a prefeitura? E como foi o processo de transição com a gestão anterior? O projeto de transição até que foi razoável, não posso dizer 100%, porque algumas informações não nos foram passadas, principalmente com relação ao IPTU. Onde se dizia que o IPTU estava em andamento o processo, quando a gente chegou dia 2 aqui não tinha nada pronto. Isso atrasou uma certa arrecadação da cidade, que é muito importante para o começo dos nossos projetos. Com relação ao organograma, infelizmente também estamos com um problema na justiça, não podemos mexer no quadro funcional por conta dessa organização ter sido confusa. Temos muitos chefes que não chefiam ninguém, tem muitos diretores que não dirigem ninguém. Então estamos com um problema sério também na parte organizacional. O primeiro documento que eu recebi aqui na minha mesa foi uma relação de devedores, no valor de 38 milhões de reais. Certo que ainda faltavam alguns descontos, mas também depois tiveram outros acréscimos. Então é um valor bem alto. Uma cidade que aprevisou uma arrecadação de 203 milhões no ano passado, depois baixou para uma previsão de 190 e na realidade, infelizmente, só obtivemos 174 milhões. Isso aí está interferindo no nosso planejamento. A população poderá ser prejudicada de alguma forma por esse problema no IPTU? Não vai porque estamos apertando de tudo quanto é lado. Alguns devedores grandes estamos conversando, negociando, para que realmente não se faça algum pagamento que chegue a afetar a população na realidade. Inclusive, parte desse dinheiro está fazendo voltar alguns projetos que tinham sido parados. Então, nós, por exemplo, tínhamos exames, que a população precisa desses exames de saúde aí, que tinham sido cortados. Então, devagarzinho, estamos voltando, né? Dentro, lógico, do que a gente pode fazer da nossa força de pagamento. Qual é o seu balanço desses 32 dias à frente da Prefeitura de Boituva? É um balanço muito positivo, né? Estou vendo que a maior parte da população está sentindo, está vendo o problema, está esperando uma resposta, mas estão com paciência, esperando essa resposta sem uma emergência, como se fosse uma emergência, né? O que a gente está pedindo para eles é exatamente isso, uma paciência, por causa de um pouco de tempo para tentar fazer uma organização, tanto da parte com relação a dívidas, com relação à parte de arrecadação e com relação à parte funcional aqui dentro mesmo, né? Aqui dentro está meio bagunçado a parte interna, né? A disposição interna não tem uma normatização. Então, estamos corrigindo isso ponto a ponto. Ainda falta bastante coisa para ver, porque é bem complexo. Para que aqui comece a funcionar bem, para que os serviços, né? Aqui é um órgão público que tem que prestar serviço público. Então, para que esses serviços públicos sejam prestados da melhor maneira e mais otimizada possível. Quais as áreas que são prioridades nesse momento? É, por conta das chuvas, né? Nós tivemos três pontes caídas, foi obrigado a correr atrás para arrumar. O mato está grande em alguns lugares, tem problemas de alguns animais, de aranhas, de escorpiões. Estamos correndo atrás. Nós pegamos uma frota também totalmente deteriorada, né? Pegamos equipamentos quebrados, estamos regularizando. Então, o emergencial, por conta da chuva, seria o mais, assim, gritante para ser resolvido, né? Agora, a médio e longo prazo, nós temos a saúde, né? Que é o que a gente vai pautar bastante aí, para que ela ande sempre na melhor trilha possível para que a população seja amparada, né? Com relação à educação, a nossa educação sempre teve um nível muito bom, sempre teve, né? Por conta de uns professores maravilhosos que trabalham muito bem na rede, já estão imbuídos dessa obrigação interna deles, né? De fazer o trabalho bem feito. Então, a nossa rede funciona muito bem. E o que a gente tem que amparar? Oferecer as ferramentas para que os professores trabalhem bem, né? O problema maior dentro da educação é com relação à falta de creche. Então, é um problema nacional, a gente sabe disso, mas não podemos se aliviar com essa discussão, né? Precisamos arrumar um jeito de ampliar esse número de vagas que hoje está bem alto. Como o senhor compôs a sua equipe? Quem são os secretários? Quais as características desses profissionais? E por que foram escolhidos para assumir os cargos? Eu sou uma pessoa nova na política aqui de Boituva, né? O meu mandato ano passado foi de vereador, né? Foi o vereador mais votado. Nome novo. Aí a gente vem como candidato a prefeito e é eleito. Então, a gente está quebrando um monte de barreiras aqui na cidade. Por que eu digo isso? Porque a gente está trazendo e procurando trazer o novo. Então, o novo em tudo. E foi essa a minha pauta em cima dos meus secretários. De todos os meus secretários, só tem um aqui que realmente já trabalha em outras secretarias, que foi o de secretário de Agricultura, que trabalhou em outras gestões. Mas o resto são todas pessoas novas e fazendo parte de um projeto novo, sem vícios, sem estar com amarrações, sem nada. O nosso trabalho aqui é aqui dentro, é focado, é idealizado e planejado em conjunto. Estou muito feliz, seguríssimo com eles. E, de novo, a palavra realmente nossa é o novo para Boituva. Na região, nenhum dos candidatos foi reeleito. Você acredita que isso foi uma resposta mesmo dos eleitores, de que eles buscam algo novo e que querem algo diferente? Sem dúvida. Sem dúvida. Ainda não se chegou no ápice de você ter o prazer de falar assim, nossa, o povo está realmente bem politizado. Mas a gente vai chegar um dia, a gente tem fé nisso. Mas essa ânsia de querer mudar já está começando. Então, tenho certeza disso. O que contribuiu para a gente estar aqui também, um dos motivos é esse. Tanto a novidade, o fato do meu trabalho como vereador também, também interferiu. Eu sou professor no município, também sou conhecido na cidade inteira. Então, um monte de fatores que acabaram contribuindo para que a gente estivesse aqui nessa gestão. Que medidas você tem tomado durante o dia e a noite para tornar a cidade mais segura? O que você falou é muito grave, porque, assim, de pesquisas anteriores, a segurança vinha como preocupação da cidade em oitavo lugar, nono lugar. E, de repente, ela pulou para segundo. Então, nós temos a saúde como a principal preocupação. Em segundo, você vê a segurança. E aquela história que a cidade do interior é tranquila, em paz e tal, parece que não está acontecendo mais. Infelizmente, está mudando a história, né? E não podemos fechar os olhos para isso, lógico. Por conta, exatamente, da dívida, do nosso planejamento, não estamos conseguindo ampliar os instrumentos para que a nossa guarda, por exemplo, consiga trabalhar melhor. Também temos o quadro funcional, que também está na justiça, por conta de algumas coisas que aconteceram no outro governo e não podemos contratar ninguém. Então, nós estamos deficitários do nosso quadro de guardas. Assim que se resolver, essa daí já estará na nossa pauta, numa reunião que acontecerá na segunda, terça-feira aqui, de chamar, inclusive, a sociedade a participar da reunião junto com os órgãos relacionados com segurança. Já estamos ampliando o monitoramento, que a gente conseguiu agora para o centro da cidade e trazer as bicicletas de volta, que tinha antigamente, estavam quebradas, conseguimos trazê-las funcionando. Parece que não, mas a bicicleta tem a mobilidade muito rápida dentro do perímetro central por conta de trânsito, por conta de calçado. Então, rapidinho você vê o policial se movimentando. É uma intimidação, né? Temos o planejamento de trazer o canil. O cachorro intimida bastante. Então, quem já está com má intenção, com o cachorro é difícil você brigar, né? Você não sabe onde ele vai atacar. E equipar a nossa guarda, tanto com relação ao número de pessoas, com relação a equipamentos, né? E outra coisa muito importante também é com relação à instrução, né? A gente está vendo, tivemos vários questionamentos com relação à abordagem dos nossos guardas, né? Não existe uma metodologia. Estamos trabalhando em cima disso também. Sem contar, desculpa, só contando também com relação ao monitoramento, né? Estamos ampliando vários pontos, inclusive pedindo para empresários usarem eles, as estruturas deles como base, que vai facilitar, vai economizar para a gente e vai facilitar a nossa colocação. Já existe uma data ou expectativa para que essa situação que vem da gestão anterior se normalize e vocês comecem a implantar novos projetos e melhorias para a cidade? Sim, alguma coisa já está acontecendo. Por conta exatamente da dívida, né? Algumas coisas vamos conversar com eles. Estamos dando um prazo maior. Não pode parar. A gente tem um complicador que é até o lixo aqui na cidade, que é a dívida maior que tem. Desculpa. Tem uma dívida muito grande. Temos um medo aí. A negociação não está muito boa. Temos um medo de ficar até um tempo sem o recolhe de lixo na cidade. Isso é agravante. Então, tudo vai depender da nossa arrecadação, tudo vai depender da negociação, mas os projetos não vão ser abortados. Eles podem ser atrasados um pouco, mas não vai ser nada abortado. Gostaríamos de deixar esse espaço para que você diga uma mensagem à população. Eu tenho que agradecer a muita gente. Primeiro os meus eleitores, que me colocaram aqui. E a partir desse momento, não só eles, porque agora não sou só prefeito dos meus eleitores. Sou prefeito da cidade inteira. E por conta da cidade, realmente, o que eu encontro na rua, as pessoas estão falando assim, não, calma, vai com paciência, ninguém vai te cobrar muito, a gente sabe como é que está. Então, a consciência deles com relação à situação está me deixando muito, não vou dizer tranquilo, porque o trabalho é grande, mas está me deixando em paz para que as coisas realmente aconteçam. E aqui dentro a gente acabou descobrindo funcionários, assim, espetaculares, né? Vestem realmente a camisa, as coisas estão acontecendo internamente, né? O que é importante é que isso que está acontecendo de bom aqui dentro está passando para fora. Essa era a minha intenção mesmo. E a partir daí a gente vai começar a fazer um trabalho em conjunto, né? Vestir a camisa que é o mais importante. Então, eu tenho que agradecer à população com a paciência, aos eleitores, agradecer aos funcionários. Eu tenho que agradecer à minha equipe, porque o que não está faltando é a gente trazer projetos. Então, temos muitas ideias, todo mundo está trazendo uma coisa nova. Temos muitos projetos, né? A gente está achando que os quatro anos pode ser até pouco para tanta coisa que pode ser feita. Ela pode ser feita realmente, né? Não tem nada do outro mundo aqui, não. Mas tudo dependendo da nossa arrecadação. Mas nós vamos fazer o possível para trazer, inclusive, a parceria público-privada aí para participar da cidade, porque eles vivem na cidade. Sei que contribuem com impostos, mas quanto mais eles puderem ajudar, seria muito bom para eles também. Tchau, tchau.